Hoje em dia existem muitas maneiras das pessoas debaterem, todas as formas digitais, celular na palma da mão o tempo todo, mas nenhuma se compara a essa, ao encontro, não só porque o presencial traz outros elementos, outra riqueza, mas pelo tempo. É importante a gente parar e falar com mais profundidade. Todo mundo aqui está bem preocupado em honrar a democracia e democracia pressupõe isso, profundidade, complexidade, compreender a visão do outro, começando por entender mesmo a visão do outro e aí descobrir nesse momento especialmente o que nos une. Não é desprezar as diferenças, é compreender as diferenças, mas principalmente identificar os pontos de contato para que a gente possa garantir que isso possa continuar existindo.